Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Predador e sejam bem-vindos ao canal New Era. Se você não é inscrito, se inscreva agora, mano, e ative o sininho da notificação. Canal New Era? Pera aí. É canal full player, galera, agora sim. É, galera, depois de tanto tempo, eu resolvi gravar vídeo novamente, tá? Eu tava meio desanimado aí, porque eu tinha mandado uma notificação aí pro youtuber pra que eu pudesse, né, finalmente monetizar os vídeos, né, galera? Mas passou seis meses até que o youtuber finalmente me notificou. Então eu tava meio desanimado, eu também não tinha muito tempo pra gravar e editar, principalmente, porque eu tô trabalhando bastante. Então eu fiquei meio desanimado com isso e com tudo influenciando. Eu acabei ficando muito tempo sem gravar vídeo, né, galera? Mas quando eu recebi essa notificação hoje, eu me animei bastante e resolvi aqui começar, recomeçar com vocês, né? Eu queria falar pra vocês aí que durante esse período a gente dominou o servidor, já faz acho que uns três ou quatro meses que a gente já tá com o servidor aqui em mãos, né? A gente tinha caído, mas não durou um mês, a gente tomou de volta. Eu queria ter passado, né, pra vocês, pra vocês terem acompanhado, porque muitos de vocês, né, apoiam a gente, né, e quer que a gente continue aqui na liderança do Servidor América 2. E eu agradeço vocês aí, galera. Peraí que chegou um inimigo aqui. E morreu. Então, galera, eu queria, né, ter passado momento a momento aqui com vocês. Eu queria ter, né, deixado aqui tudo que tem acontecido aqui no Servidor América 2, como eu sempre tenho feito, né? Vocês que acompanham o canal aí sabem que a gente caiu aqui uma vez, a gente levantou, vocês assistiram a tudo, galera. Nesse período, galera, eu fiz bastante coisa na minha conta e uma coisa delas que eu fiz foi pegar o Pache, tá? Pra quem não sabe, eu tô andando de Pache agora. Eu uso bastante o Rex, tá? O Rex ainda é um Dino muito bom. Só que, galera, o que tá acontecendo é que os inimigos estão usando bastante penetração e força. Isso tá ficando chato. Porque o Rex, ele precisa de implantes, né, de tecnologias aí que vai segurar a vida dele, já que ele não tem nenhum poder aí, nenhum quesito aí que vai ajudar ele com a vida. Então, ele perde muita vida no combate. E se alguém usa penetração, isso acaba influenciando bastante, galera, no PVP. Então, nas guerras, às vezes eu tomava um sangue e já morria. Eu ficava irritado com isso. Porque, como o Dino Storm já lançou os níveis há muito tempo, já tem muita gente no nível 45. Então, né, eu procurei meio de caçar, né, de evoluir aqui e melhorar, né, galera. Então, durante esse tempo, eu evoluí o Pache, né, peguei o Pache, tô usando as mesmas implantes de TEC que eu usava no Rex. O Pache, ele é bom porque ele tanca muito, né, tanca muito o dano. Ele aguenta bastante, né. E outra coisa que eu fiz também foi evoluir as minhas roupas, tá. Se vocês acompanham eu aí dentro do jogo, vocês devem estar sabendo que eu já tô quase full qualidade 10. Infelizmente, eu não consegui colocar essas duas roupas aqui por falta de moeda. Eu tentei comprar mais moedas. Espera aí que tem outro inimigo aqui. Eu tentei comprar mais moedas, galera. Faleceu. Só que o Boa Compra, ele tem um limite de moeda que você pode comprar aí durante o mês. Então, como eu comprei demais, excessivo, porque pra fusionar essas roupas aqui, eu tive que comprar 20k de moeda pra mim comprar peles, né, as peles que veio aí nas promoções relâmpagas do evento de Nobel. E aí, depois, finalmente, eu consegui colocar mais 30k pra mim poder triforjear essas peles, né, porque falha muito lá e a gente tem que reforjar. Então, eu consegui botar apenas 4 itens aí por 10. Mas acredito que quando ele desbloquear meu cartão aqui, eu já vou tá colocando aí tudo pro nível 10. Então, isso foi um quesito aqui que eu aumentei bastante, né, eu queria só passar pra vocês, porque vocês acompanham aqui o canal há muito tempo e eu deixei de postar vídeo. Mas como eu tô voltando agora, eu acredito que seria interessante se eu mostrasse pra vocês isso, né. Mas agora saindo um pouquinho aqui do Dino Storm, galera, vamos lá no meu canal. Como vocês já viram aí, pessoal, eu mudei o nome do canal, tá? Agora o nome do canal vai ser Full Player, né, o jogador completo. E, galera, eu mudei, o intuito de eu ter mudado o nome do canal foi mais pelo motivo da gente estar recomeçando, né. Por quê? Porque o New Era, ele foi, realmente, eu tinha abandonado, eu tinha desistido de gravar vídeo, tá? Mas só que, como eu fui notificado, eu me animei, eu falei, não, eu vou voltar, eu quero voltar. Então, com essa animação que eu tive, eu falei, não, eu vou mudar o nome do canal, tá? Pra gente, né, recomeçar, né. Então, eu mudei o nome do canal, fiz um banner novo aí, né, um logo novo. E, como vocês estão vendo aí, e o que eu estou aqui hoje fazendo, galera, é falando pra vocês, né, avisando que eu tô voltando e pedindo o apoio de vocês aí pra continuar assistindo os vídeos, né, pra vocês compartilharem e pra gente seguir aí postando vídeos de gameplay, beleza, galera? Então, era só isso o vídeo de hoje. Espero não ter tomado muito tempo de vocês. E logo em breve vai estar saindo muitas gameplays aí de tudo quanto é jogo que vocês imaginar, tá? O jogo que estiver bombando, eu vou trazer aqui. E não esquecendo que o nosso foco aqui sempre vai ser o Dino Storm, tá? Porque é um jogo que me tem, né, digamos assim. E, galera, bora gravar. Bora gravar, é isso aí. Tamo junto, valeu. Abraço forte, fui.